do PSB lá da Bahia, com excelência de esporado do Tempestimental, para apresentar o seu pronunciamento como lido. Senhor presidente e senhores e senhores deputados, trago aqui uma preocupação. No momento em que nós vivemos uma crise política, que é também um momento importante para reafirmar os valores da democracia brasileira, quero trazer uma preocupação de muitos jornalistas, de editores de blog, de empresas de comunicação, um fato que merece desta casa e de todos nós preocupação. Nós sabemos que a democracia brasileira e a democracia como valor deve merecer de todos nós, zelosamente, uma vigilância permanente, de modo que nós, com esta vigilância, atuemos contra todas as tentações intolerantes ou fragmentos efetivos de autoritarismo, de modo que os fundamentos da democracia, como a própria liberdade, sejam por nós observados e que nós garantamos que não sejam violados os princípios e os fundamentos democráticos, sobretudo a liberdade. A liberdade, como um direito de manifestação e de opinião, no exercício da liberdade de expressão, deve ser um fundamento garantido para a sociedade brasileira, para cada um de nós e para a própria imprensa. E, portanto, violar é violar um dos fundamentos da democracia, violar a liberdade de expressão. Afirmo isso, senhor presidente, que o processo eleitoral tem sido, normalmente, um processo duro de debate, em que as opiniões dos meios de comunicação têm sido, às vezes, criminalizadas de um jornalista e, por isso mesmo, num momento importante, nesta casa, tramita um projeto de lei, que é o 4653 de 2012, que dispõe sobre a anistia de multas eleitorais aplicadas a jornalistas e pela justiça eleitoral. Essa é fundamental que nós aprovemos nesta casa. O projeto de lei do deputado Arruda, ele busca anistiar esses débitos decorrentes das multas eleitorais aplicadas pela justiça eleitoral a jornalistas e editores de blogs. Portanto, na nossa opinião, essa multa atinge diretamente uma garantia constitucional da liberdade de expressão. Nós queremos ver este projeto aprovado na CCJ. Tive o cuidado de ligar para o relator da matéria, que é o Rogério, portanto, pedindo a ele que pudesse dar celeridade para que a liberdade de expressão seja reafirmada como valor, como fundamento da democracia e tirar a espada de Damocles sobre a cabeça de jornalistas, de editores de blog, que vivem um dilema com multas pesadas, que podem comprometer, portanto, a própria democracia brasileira. E, finalmente, senhor presidente, trazer aqui uma outra observação. Esta semana nós tivemos uma aprovação importante do PLN 8, que trata do financiamento do FIES para os estudantes, mas é preciso dar celeridade à decisão política que nós aqui adotamos, por parte do Ministério da Educação, que as nossas faculdades possam ter um alívio, tenham oxigênio com o resgate dos pagamentos que lhes são devidos, e os nossos estudantes voltem a ter a tranquilidade na conclusão dos seus cursos ou na rematrícula para os cursos que estão habilitados em todas as faculdades, inclusive no nosso estado da Bahia. Portanto, trago esses dois assuntos como assuntos prementes, importantes, para que essa casa, além do que já votou no PLN 8, possa também pedir celeridade ao Ministro da Educação e no outro tema que a gente possa votar, o tema da anistia para os jornalistas, relativamente ao projeto 4653 de 2012. Deputado Bebeto, nós falamos Beto, mas é Beto duas vezes, né? Bebeto.